Estamos na presença do Senhor mais uma vez, nesse dia, Senhor. Só temos a agradecer pelo privilégio de ainda estarmos aqui, enquanto tanta gente já tem ido, Senhor. E sabemos que agradeceremos o Senhor ainda por muito tempo, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso socorro, a nossa ajuda. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. Muito obrigado mesmo de todo o nosso coração. Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é grande. Sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Deus criador dos céus e da terra. Deus criador de todas as coisas. Senhor, meu Deus, eu sei que eu estou orando neste momento com muita gente, Senhor. Muitas pessoas em situações diferenciadas. Algumas pessoas, ó Deus, com problemas familiares. Algumas pessoas com problemas de enfermidade. Algumas pessoas com problema de desemprego. Alguns, ó Deus, sofrendo terrivelmente. Problemas espirituais. Enfim, Senhor, são tantas questões que, para mim, me parecem impossível colocar diante do Senhor a situação de cada um. Eu sei que eu posso generalizar, ó Deus, colocando diante do Senhor os problemas do povo. Mas sei também, ó Pai, que cada pessoa que ora pode colocar diante do Senhor pessoalmente a sua questão, o seu problema. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor pelos cultos que nós estamos realizando, pelas almas que foram tocadas, por vidas que vieram à sua presença. E peço ao Senhor que o Senhor continue fortalecendo essas pessoas no seu amor, na sua graça. Deus de poder, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ver o Senhor operando maravilhas, nós queremos ver o Senhor fazendo sinais, nós queremos ver o Senhor fazer tudo, Senhor, que lhe é próprio, para alcançar tantas vidas, tantas pessoas em necessidades extremas, tanta gente, ó Deus, num estado de sofrimento sem igual. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Nós somos pecadores, e sabemos, ó Pai, que não são poucas as vezes que nós oramos, mas parecemos estar batendo a Deus em algo que não permite subir a nossa oração diante do trono da Tua misericórdia. Por isso, ó Deus, purifica-nos de todo o mal. Perdoa os meus pecados, ó Deus, perdoa os pecados desse ouvinte, porque nós queremos orar e saber, ó Deus, que o Senhor está recolhendo a nossa oração. Queremos orar, ó Deus, e saber que o inimigo está sendo envergonhado. Acima de tudo, ó Deus, pela sua bondade. não é porque nós temos feito alguma coisa que nos faça merecer a atenção do Senhor, ou quem sabe, sejamos nós, ó Deus, portadores da bazófia, de dizer que estamos merecendo o milagre do Senhor, a cura ou coisa assim. Não, Senhor. Sabemos muito bem que, acima de tudo, nós estamos, ó Deus, fazendo com que a misericórdia do Senhor aconteça na nossa vida. Estamos, ó Deus, abrindo os nossos corações, permitindo agir da Sua misericórdia. Deus de poder, Deus de misericórdia, obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por ser a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora da angústia. Bem sabemos, ó Pai, que realmente, Senhor, são tantas situações que se nós não contássemos com a Sua graça, se nós não contássemos com a Sua misericórdia, nós já estaremos mortos, já estaríamos acabados de uma vez por todas. Senhor, eu quero começar a apresentar ao Senhor situações tão difíceis, ó Deus, mas que eu sei que muita gente está passando por essas situações, a situação desse corpo ainda infantil, que não sabe se expressar, que tem buscado a medicina, mas a medicina também não tem conseguido diagnosticar o que esse corpo está vivendo, o que essa vida está vivendo. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos ver a cura acontecer nessa criancinha, queremos ver, ó Deus, se necessário for o milagre acontecer nesse corpinho, Senhor, meu Deus, que basicamente jaz nessa cama, nesse leito de hospital, trazendo as lágrimas dessa mãe, desse pai, dessa família. Senhor, meu Deus, nós queremos ver o Senhor curando agora, porque sabemos que isso glorificará o nome do Senhor, isso exaltará o nome do Senhor, queremos ver, ó Deus, o Senhor realmente fazendo coisas grandes, tremendas, abençoando o Senhor, queremos ver o Senhor abençoando essa vida, queremos ver o Senhor levantando da morte, esse corpo abatido e basicamente sem nenhum fôlego. Senhor, meu Deus, eu já agradeço antecipadamente as operações que o Senhor faz. Claro, ó Deus, que apresento a fragilidade infantil, mas não posso deixar de apresentar, Senhor, meu Pai, as pessoas de um modo geral, tanta gente viciada, Senhor, tanta gente que todo dia atravessa um vale, quantas pessoas que todos os dias sabem que se chegarem ao final dele, terão vencido diretamente a morte em mais uma oportunidade, mais uma ocasião. Nós estamos lutando, ó Deus, em oração, estamos com o batalhão da fé, Senhor, estamos com o exército da libertação, ó Deus, na verdade, são grupos designados para estar orando e jejuando em prol da libertação de tantas vidas. Senhor, nós estamos em jejum, em oração, não por nós mesmos, ó Deus. Nós estamos agindo altruisticamente, Senhor, pedindo ao Senhor para agir em favor de outras pessoas. Meu Deus, nós queremos do Seu poder, Senhor, queremos mais e mais de Ti. Vem com o Seu poder, ó Pai, vem com a Sua misericórdia, ó Deus, fazer com que estas vidas sejam abençoadas, com que estas vidas sejam tocadas pelo Senhor. Quanta gente, ó Deus, tinha uma vida normal. Até o dia, Senhor, que forem enganadas, até o dia, ó Deus, em que uma ação fora daquilo que deveria ser, em que o domínio próprio deveria estar imperando. Essa pessoa experimentou o crack, experimentou a maconha, experimentou a cocaína, o onyx, o ópio, experimentou a morfina, experimentou a cola de sapateiro, experimentou, a Deus, qualquer tipo de barbitúrico. E agora, meu Deus, essa pessoa já não vive mais. Depois de experimentar, aí sim, meu Pai, de uma vez por todas, foi o domínio dessa pessoa e passou a imperar sobre ela e nela o poder das drogas. Eu sei, ó Deus, que o diabo disse a ela, bem-vindo ao meu império, o império das drogas, o império da morte, o império da destruição. Meu Deus, eu sei, Senhor, que não são somente as pessoas que estão nas ruas, não são somente as pessoas que abandonaram as suas casas e vivem nessa vida miserável. Eu sei, ó Deus, que nessa mansão também tem droga. E eu sei que nesse apartamento finíssimo também tem droga. Eu sei, Pai. Eu sei, ó Deus, que nessa escola riquíssima nessa escola onde está a nata da sociedade. Também estão ali as drogas, levando gente, ó Deus, de possessão, gente de futuro, também a esse mundo de destruição. Senhor Deus, que não são só os miseráveis nas praças, que estão sendo involucrados, massacrados, dominados pelas drogas, tanto as lícitas como também as ilícitas. Sei, Senhor, que na mansão tem o álcool. Sei, ó Deus, que na pobreza também tem o álcool. Se alguns abusam do escote, do uísque, da cerveja, dos vinhos mais caros, tem também aqueles que se deixam levar pela pinga, pela cachaça, pela manguaça. Sim, Senhor, meu Deus. E eu sei, ó Pai, ao Senhor, reservará, Senhor, a Deus, a ação de libertação dessas vidas, primeiramente, passando pelo processo espiritual, libertando essas vidas, ó Deus, e dando a elas, ó Deus, não a sensação, mas a certeza que os pecados foram perdoados e que elas podem vislumbrar agora a esperança da sua glória, do seu poder, dos benesses do Senhor. Guardai as famílias, ó Deus, a minha família, minha esposa, os meus filhos, os cultos anunciados. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nós glorificamos o Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor por tudo o quanto o Senhor está fazendo nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.